Volta aqui com o TV Câmara Entrevista. Segundo o Inca, o Instituto Nacional do Câncer foi estimado que mais de 596 mil novos casos de pessoas com câncer poderão surgir durante esse ano em todo o país. O que esse número representa para nós? Como a nossa cidade está enfrentando esse problema? O TV Câmara Entrevista de hoje recebe aqui o oncologista Dr. André Prestes, que conversa com a gente sobre o câncer, esse assunto tão delicado, né, doutor? Portanto, esses números aí do Inca, 596 mil novos casos, é bastante, né, doutor? É bastante, tem cada vez aumentado mais esses números de casos novos. E tem expectativas, o que causa mais câncer atualmente é as doenças cardiovasculares. Cardíaco, AVC, que são os derrames. Mas o câncer vai passar, isso em alguns anos, o câncer vai passar e vai ser a principal causa de morte nos brasileiros. Então, isso é bastante preocupante, visto que a gente tem que ter uma política melhor para a gente conseguir abraçar todos esses casos e tratar perfeitamente, né? Doutor, e com relação, por exemplo, ao câncer de pulmão, especificamente, a gente no país teve muitas políticas públicas aí para as pessoas pararem de fumar, a proibição das propagandas. Já deu para sentir uma evolução nesse tipo de câncer especificamente, com relação a essas mudanças de hábitos, se é que elas existiram aqui no nosso país nos últimos anos? Eu acho que pouco. Eu acho que se percebeu foi pouco. Ainda temos bastante casos, o câncer de pulmão ainda está aumentando, porque a população está envelhecendo e a população já fumava desde, tem gente desde os 10, até menos, menos anos de idade já fumava. Então, ainda tem um número crescente de casos de câncer de pulmão e atualmente temos algumas medicações novas aí sendo descobertas na parte da imunoterapia. Isso é bastante interessante para câncer de pulmão, para a gente conseguir ter um melhor tratamento desses pacientes. Doutor, e fala um pouquinho para mim da evolução da tecnologia e do diagnóstico e também até da própria quimioterapia, que eu imagino que hoje não é a mesma quimioterapia de décadas atrás, né? Como que é isso? O senhor tem sentido uma evolução no sentido da... A medicina tem evoluído com relação ao câncer? Sem dúvida, tem evoluído. Então, a partir dos sintomas mesmo dos pacientes, independente de exames, a gente já consegue descobrir melhor ou ter uma suspeita maior das pacientes que têm câncer ou não. A partir daí, tem exames excelentes atualmente, estão melhoradas as tomografias, ressonância. E agora é o PET-SCAN, que o PET-SCAN, por enquanto, é o exame top para fazer o diagnóstico desses pacientes. E estadiamento, não só o diagnóstico, mas você consegue estadiar para ver se tem lesão em algum outro lugar do corpo. Então, da parte de diagnóstico, é excelente. Biópsias não muito invasivas, você não precisa abrir a caixa torácica ou fazer qualquer outro tipo de invasão para ter o diagnóstico. Consegue fazer algumas punções guiadas, entendeu? E aí, a parte de quimioterapia, ainda assim, tem algumas medicações que eram desde a década de 50, 60. A cisplatina, por exemplo, a medicação ainda é bastante importante, vários tipos de câncer, que ainda é bastante utilizada. Com a toxicidade dela, talvez a gente tenha conseguido manejar melhor do que antigamente, principalmente a partir de náuseas e vômitos. Mas ainda tem as medicações antigas, mas as novas, com certeza. A gente tem cada vez melhores medicações, com menos efeito colateral para ter o tratamento melhor do paciente. Doutor, eu queria fugir da pauta, porque eu lembrei de uma situação, é um assunto polêmico até. Recentemente, tem falado na mídia, principalmente, de uma tal pílula que a USP, se não me engano, desenvolveu, né? Inclusive, a justiça obrigando a própria USP a fornecer isso para outras pessoas. E alguns especialistas falando que, na verdade, ainda não foram aprofundados os estudos sobre isso. O que o senhor podia dizer para a gente com relação a essa pílula que está dando bastante polêmica no país? O que é essa pílula, exatamente? Exatamente, a gente não consegue falar. Exatamente, não tem estudos para a gente falar se ela é boa ou se é ruim. A princípio, quando se fala cura do câncer, o câncer são muitas doenças. Não é uma doença só, que dá em vários lugares. Cada doença, citou melanoma, pulmão, que são doenças imunomediadas, câncer de rim também, próstata, mama, que depende bastante da parte hormonal. Tem várias mutações, câncer do trato gastrointestinal, tem várias mutações que a gente está analisando. Então, quando se fala cura do câncer, isso já é um pouquinho fantástico, entendeu? É isso que parece. Então, ela deve ter algum benefício, tomara que tenha sim, mas, a princípio, não tem indicação para nenhum tipo de câncer. Não se pode usar, tá certo? Não tem nenhuma comprovação científica, estudo de fase 1, 2, 3, independente. Não tem estudo para a gente falar, pode tomar essa medicação, tá certo? Tem pessoas que a gente, da parte médica, da oncologia, de estudos, a gente fala, infelizmente, não tem mais o que fazer por essa pessoa. Os familiares ficam ansiosos e acabam dando a medicação, correndo atrás e dando a medicação. O paciente, às vezes, quando você está recebendo alguma coisa, a parte psicológica que a gente conversa bastante, ele acaba sentindo que está tendo algum tratamento. Às vezes, psicologicamente, ele melhora e parece que é do tumor que está realmente melhorando. Isso não dá para a gente ter certeza. Mas, está sendo, começaram os estudos, e aí, tendo esses estudos, a gente vai saber se essa medicação realmente é específica para algum tipo de tumor, se serve para alguns tipos de tumor, o quanto que ela é benéfica, se é pouco, se é muito, e, principalmente, os efeitos colaterais. Quando você faz uma medicação, você espera algum efeito colateral. Uma simples dipirona, quando você toma, você tem algum efeito colateral. Então, você tem que ver o que ela causa para a gente pesar. O benefício, se é pequeno ou se é grande, e o risco, para a gente pesar, se vale realmente a pena usar ou não. A princípio, não se pode falar. Não tem estudo, a gente não consegue falar melhor sobre isso. A justiça fica numa situação delicada também, né, doutor? Imagino muitas solicitações de pessoas querendo um remédio salvador, e acho que a universidade também deve ser um problema complexo também, né, doutor? Fica difícil, porque você está tratando de pessoas, né, numa fase delicada da doença, e querer dar o melhor possível. Mas a gente tem outros tratamentos que a gente poderia tentar ajudar de alguma outra forma esses pacientes, que não uma medicação que ainda não tem estudo, né. Infelizmente, ainda não tem o que fazer. Esperamos os estudos para ter bons ou maus resultados, para a gente poder ou não indicar. Doutor, e como que fica a importância da família, né? Imagino que a família perto dessa pessoa que está passando esse problema é realmente muito delicada. Qual deve ser a postura da família e qual que é a importância da família no tratamento dessas doenças complicadas? Sem dúvida, a família é o alicerce para todo o problema que a gente vai ter. Isso é mais um problema que você pode ter, né? Você tendo a família do seu lado, não só a família, mas a toda a comunidade ali envolvida, você melhora bastante o tratamento e os resultados cada vez melhores, né? Certo. Doutor, a gente falou um pouquinho sobre a importância do lado psicológico. Eu vou pedir para o pessoal soltar um VT para a gente, que é sobre os doutores de alegrias, da alegria, aliás, pessoas aí que fazem os pacientes sorrirem e ajudam aí no tratamento de câncer. Roda o VT. Foi muito difícil também, porque eu já vinha fazendo visita há seis anos e muitas histórias eu acompanhei na oncologia e no exame preventivo eu descobri que estava com câncer. Então, um dos médicos que me atendeu, o doutor Marcelo, ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse assim, João, agora você vai ver o outro lado da moeda. E realmente isso aconteceu. Depois do câncer, eu tive uma outra visão da vida. Hoje eu vejo a vida de um outro prisma, com uma outra dimensão e valorizo cada dia da minha vida, cada minuto. Então, assim como eu, muitas pessoas passaram por um câncer, nós não procuramos o futuro, nós procuramos valorizar o presente. E nós agradecemos a Deus a cada manhã que a gente está vivo. Assim como eu, acredito que todas as pessoas que lutam com câncer, com essa doença que é tão terrível e que tem trazido tantas mortes, mas uma coisa eu sempre falo, nós nunca podemos perder a esperança. E viver cada dia com a esperança que amanhã será melhor. Logo da descoberta do câncer, que foi diagnosticado através da biópsia, a psicóloga me disse, a doutora Thais, ela me disse uma coisa que foi muito importante. Ela disse assim, João, quando a pessoa descobre que está com câncer, ela tem dois caminhos, ou ela desiste, ou ela persiste. E você é palhaço, você tem a técnica, você tem o conhecimento. Usa isso ao seu favor. Então, foi um dos motivos e um dos caminhos que eu segui é enfrentar o câncer de uma maneira mais suave, brincando e trabalhando em cima de alguns temas mais engraçados. E eu nunca, em um momento no meu, desisti do tratamento e não sofri. Então, eu fazia da química uma brincadeira, fazia da rádio uma brincadeira e se tornava tudo aquilo ali de uma maneira lúdica. E isso me ajudou muito. Eu e o Tintin, que é o João Gonçalves, a gente é parceiro, né? Então, a gente faz visita junto. E tinha uma criança que, devido à doença, à dor, ela não conseguia interagir com a gente. Mas a gente sentiu que a gente deveria estar ali e fazer a diferença naquela criança. Então, você tem que ter a sensibilidade de não simplesmente sair. Às vezes, dependendo da situação, você sente, você percebe aquela coisa e você sai sutilmente. Não, hoje eu não vou ficar e tal, tal, né? Deixa outro dia, então eu venho. Mas aquele dia a gente sentiu que a gente tinha que ficar. E através da gente conversando, brincando, tocando errado, mudando chapéu, virando, e fazendo, puxando a maquiagem e fazendo alguma coisa assim, a gente conseguiu reverter a situação daquela criança que estava com muita dor e ela ficou agargalhada ali naquele lugar. E eu saí, para mim, a visita que ele disse, se acabasse naquele momento, eu já estava satisfeito, já, porque eu consegui... Nós conseguimos colocar uma criança, tirar do estado de dor para o estado de alegria. Então, para mim, isso aí não tem preço. Isso é maravilhoso, isso é de Deus. Então, às vezes, nós estamos com sofrimento, a gente dá muita dimensão ao sofrimento. E essa dimensão é que faz com que a pessoa sofra muito. Então, se você trata a doença de uma maneira mais suave, com seriedade mais suave, e acreditando em Deus, na fé que você tem em Deus, esse caminho fica mais suave para ser passado. Depois que eu descobri o câncer, a visão que você tem da vida é bem diferente. Hoje, eu encaro a minha vida como missão. Então, hoje, eu tenho uma obrigação muito maior em poder ajudar as pessoas, não só com câncer, né? Mas todas as pessoas que precisam de ajuda. E quando eu estava no tratamento, o entendimento que eu tive é que eu ia passar por essa fase. Mas depois que eu passasse por essa fase, a minha missão ia dobrar. Então, hoje, eu entendo que eu tenho uma responsabilidade social muito maior do que eu tinha antes, quando eu não tinha descoberto o câncer. Então, hoje, enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver saúde, eu, com certeza, eu vou estar ajudando as pessoas. E principalmente na área da saúde. É isso aí, o importante trabalho dos doutores coloridos. Eu falei doutores da alegria, eles realmente levam a alegria, né, doutor? Mas são os doutores coloridos. Qual que é a importância, o senhor acha, doutor, dessas medidas? Tanto no caso ali, o nosso entrevistado falou que ele também teve o câncer e isso também o ajudou, o motivou a ajudar outras pessoas. Mas eu imagino que, para quem está ali, naquela situação delicada, sorrir é sempre um bom tratamento também, né, doutor? Sempre, sempre. São grandes parceiros os doutores coloridos. O João é meu paciente, graças a Deus, está sem nenhum sinal de doença. Eles são imprescindíveis para o nosso tratamento, assim como outros profissionais que estão juntos, mas ele estando junto, a pessoa mudando um pouquinho o foco dele, então melhorando a parte psicológica, dando risada, isso é imprescindível para a gente ter um bom resultado. E como que é, doutor, trabalhar a autoestima desses pacientes? Por exemplo, tem uma medida aqui na nossa cidade, que é o Banco de Perucas, por exemplo. Essas ações, elas auxiliam no tratamento? O Banco de Perucas é junto lá com o Hospital São Francisco. Além das perucas, tem as próteses mamárias, as próteses, os sutiãs pós-operatórios. Tudo isso daí visa você ter um bem-estar do paciente, né? Melhorando o bem-estar e o paciente estando bem psicologicamente, toda a parte do sistema imunológico do paciente vai funcionar melhor e ele vai conseguir ajudar a gente no tratamento, entendeu? Se não fazendo isso, talvez a pessoa fique psicologicamente deprimida e acaba o sistema imunológico não ajudando e talvez o tratamento não seja o melhor. Doutor, e o câncer, a gente pode dizer que o câncer também é hereditário? Como que é isso? No nosso caso, os tumores têm uma menor porcentagem de ser hereditário. Quando tem os tumores mais do começo da vida, a gente tende a ser um pouco mais hereditário. Para a gente é mais com o envelhecer mesmo que acaba tendo alguma mutação que não foi corrigida. Uma pequena porcentagem, vamos contar em 15, 20%, a gente pode considerar que sim. A maior parte não, a maior parte não é hereditário. Doutor, e uma dúvida que sempre eu tive é com relação... Algumas pessoas falam que o câncer também é uma doença psicossomática, né? Algumas pessoas aí que passaram por alguns traumas, alguns problemas, alguns sofrimentos, que elas têm maior probabilidade de desenvolver a doença. É fato isso? Queria que o senhor explicasse para a gente o quanto esses fatores externos e também internos, né? Ali, aquele sofrimento, aquela mágoa, o quanto isso contribui para o desenvolvimento da doença. Durante a nossa primeira consulta com o paciente, a gente acaba perguntando algumas coisas, né? Se tem algum problema de doença ou não e tal. Se teve algum problema que teve algum abalo psicológico no último tempo. Geralmente tem sim. Geralmente tem a morte de um ente querido, do marido, às vezes de um filho tragicamente. Ou algum problema familiar estressante. E sem dúvida, eu acho que quando você tem algum problema assim, você tem que ficar mais atento que o risco de você ter a doença é maior mesmo. Doutor, e para quem já teve o câncer ou se curou ou está nessa luta, quais os cuidados que essa pessoa precisa ter para levar uma vida saudável, para levar uma vida melhor? Continuar o acompanhamento, que a gente mantém as consultas semestralmente, anualmente, independente do caso do tipo do tumor, né? E manter os hábitos que a gente comentou, manter a autoestima, a parte psicológica bem, fazendo exercícios e dieta e assim por diante. Doutor, acho que o senhor até respondeu essa pergunta, mas queria que o senhor explicasse melhor. O câncer é mais comum conforme a idade vai avançando? As probabilidades são maiores? É muito raro o câncer na criança? Como que é isso? Tem câncer na criança, são específicos da criança. A gente não faz oncologia pediátrica. A oncologia pediátrica são outros. São pediatras que se especializam em oncologia pediátrica, mas são distintos. No nosso caso, na oncologia clínica, a gente pega a partir de 18 anos, daí pra frente, no geral, as células vão envelhecendo, vão perdendo essa capacidade de ver se tem uma mutação, se tem algum problema, tem uma enzima que acaba destruindo essa mutação e a célula volta a ser normal. Então, você acaba perdendo essa capacidade de arrumar a célula e aí sim acaba transformando o câncer. Com o envelhecer, isso vai sendo mais provável. Então, com o envelhecer, a chance de você ter câncer é maior. Doutor, e pra quem teve a infeliz notícia recentemente aí de que está com a doença, né? Acabou de descobrir, está passando por esse problema. O que a gente podia dizer pra essa pessoa com relação às grandes chances que ela tem de se curar, né? E também, o que o senhor podia dizer pra essa pessoa que teve essa surpresa, desagradável surpresa nos últimos anos? Eu acho que ela tem que confiar na equipe toda que você está tendo, não só no médico, mas em toda a equipe multiprofissional. Você confiando, você tendo, estando bem com a parte psicológica boa, você vai começar o tratamento. O tratamento atualmente tem cada vez mais medicamentos com melhores respostas, com menos efeitos colaterais e assim vai ter o melhor tratamento possível. Aí vai depender muito do estadio que as pessoas chegou. Se é um estadio muito avançado, vai ser um pouco mais difícil de a gente conseguir a cura. Se for um estadio inicial, a cura é um pouquinho mais provável. Mas cada tipo de tumor vai ser manejado de um jeito. Mas, no geral, o tratamento tem cada vez melhorado. Doutor, e aquelas pessoas que sempre vão lá no Google, escrever e perguntar, tratamento de câncer, ou estou com alguma coisa, o quanto que isso também é prejudicial para as pessoas? Muitas pessoas, às vezes, nem acreditam no médico, preferem, querem acreditar num segundo diagnóstico feito pelo Google. Como que é isso? O senhor tem visto bastante os pacientes falando, eu vi na internet que não sei o quê, que não sei o quê lá. Como que é isso? Acaba, em poucos casos, acaba ajudando, mas na maioria atrapalha, né? Sem dúvida nenhuma atrapalha, porque são individuais. Então, você tem um caso de câncer de mama, a sua mãe teve, a sua irmã teve também. Fala, nossa, mas a minha vizinha, a minha mãe teve tanto, tanto, fez isso, 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 e minha vizinha não fez. Aí, procura e tal. E os tratamentos são individuais, são diferentes um do outro. Não tem que você querer comparar, não sei quem morreu por causa disso, ou vou morrer também. Tem o estadiamento, tem o tamanho do tumor, tem linfonodos, tem metástase, tratamento anterior, tratamento atual. Tem muita coisa diferente. Então, não adianta você querer procurar alguma coisa melhor. Você tem que acreditar na equipe que você está sendo tratada, e aí, a partir daí, se for para ter um bom desfecho, vai ter. Se for tudo que for possível, vai ser realizado. A partir daí, o que não for possível, infelizmente, tem alguns casos que a gente não consegue reverter. São casos mais avançados, né? E como que o senhor se sente, para a gente encerrar, quando o senhor faz um tratamento eficaz, ajuda a salvar uma vida? Qual que é o tamanho, imagino, da gratificação do médico, né? De salvar uma vida, numa luta contra uma doença tão grave, né, doutor? A sensação, acho que não tem como descrever, né? Então, tem alguns pacientes que tratam com a gente, que fazem só o segmento, que já estão curados. E talvez eles consigam falar até melhor dessa sensação do que eu, que eles passaram por tudo isso. Mas a minha, de ter feito tratamento, não dá para descrever, né? É muito bom. E isso aí, eu tenho visto esses pacientes frequentemente. Isso aí, cada vez mais, dá vontade de a gente seguir em frente, né? Doutor, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no TV Câmara Entrevista. Parabenizá-la pelo trabalho. Parabenizar o Hospital São Francisco também pelo trabalho. E deixar aberto aqui, para o senhor voltar numa próxima oportunidade, para a gente explicar ainda mais sobre isso. Obrigado, obrigado pela oportunidade. E, precisando, tomo as ordens aí. Obrigado, doutor. O TV Câmara Entrevista termina por aqui. Eu espero que tenha sido bastante esclarecedor para você, que permaneceu conosco. Lembrando que esse e outros programas você pode conferir no nosso canal no YouTube, que é youtube.com.br tvcâmarajacareí. Eu espero que você tenha gostado da entrevista. Até a próxima. E aí O TV Câmara Entrevista termina por aqui.